Sou o Samaritano aqui, meu traseiro, mas eu vim pra você e eu estou com o evento de Natal. Sim, não estou com o gorro, mas é evento de Natal. E meus Feliz Natal a todos vocês que estão aqui acompanhando o vídeo. Tem muita coisa pra gente conversar. Realmente, tem bastante coisa. Como o evento dessa vez tem bastante instâncias, vai ser um pouco complicado. Eu sei que muitas pessoas talvez vão ter dificuldade. Mas se você assistir tudo isso aqui até o final, você vai entender o evento de cabo a rabo. Vai ter outras coisinhas também que eu vou ter que fazer separado, assim, uns vídeos diferentes. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui com o básico do evento. Primeiramente, selecione aquele herói que você tem mais cópias pra estar recebendo essas recompensas aqui, ó. No caso, né? Tentes. Vale sim, vale muito a pena. Aí, caso você ainda tenha conseguido sua copiazinha B, meus parabéns. Você vai receber sua copiazinha B, ela ainda não chegou no seu e-mail, mas ela vai chegar, tá? Sei que demora um pouquinho, mas ela chega. Aí nós temos evento de convocação heróica. Vale a pena fazer o evento? Sim, mas depende. Já vou explicar o porquê. Todos esses heróis aqui valem a pena. Menos os modelos, tá? Todos esses heróis valem a pena. Quer pegar cópia de todos? Pode pegar, pode pegar. Tá valendo muito a pena, sim. Agora, noite de Natal Alegre. Isso aqui é meio troll. Por que eu digo que é troll? Você vai vir aqui seco pra pegar o quê? Selecionar isso aqui, ó. Seria o mais lógico, selecionar núcleos. Mas, é um núcleo de 10 fragmentos. O que é uma porcaria. Então não vale a pena. Ou seja, não vale a pena pegar isso aqui. Primeira vez que eu vou dizer isso. Não vale a pena pegar núcleo. Também acho que não vale a pena pegar a Sublimation, porque é só 18. Eu acho, particularmente. Eu fico entre Master True Boxes em terceiro. Um desses dois aqui em segundo. E em primeiro, Fragmento Celar. Acho que vale mais a pena pegar Fragmento Celar. Eu prefiro. Lembrando que se você selecionar isso aqui, você não muda mais. Vai aparecer a mensagem, ó. Não pode ser mudada depois. Confirmar a sua escolha. Então você tem que clicar na hora ali e é isso aí. Você também não pode fazer desejo, se não me engano. Ah, pode sim. Dá pra fazer o desejo. Essa questão dos desejos é tudo de graça. Você não vai gastar nada aqui. Só clicar aqui nos desejos durante o dia que aparecer e tal. E você vai estar podendo receber todas essas recompensas aqui de graça. É isso. E receber a recompensa que você escolheu aqui também de graça. Só isso. É bem básico mesmo. Não tem nada que falar isso aqui. É só isso. O evento de meias. Aqui tem outro bait. Isso aqui sim vale a pena, né? Porque é de graça. Então sim, você tem que vir pegar. 5 mil joias. Vale a pena sim. No total de joias, somando com isso aqui, você vai gastar 45 mil joias. Caso você queira gastar as 45 mil joias. Não precisa gastar. Na verdade são 40. Sim, são 40. Você vai gastar 40 mil joias. Caso você queira, como eu falei. Se você não quiser, até porque semana que vem tem mais eventos que também vai precisar de joias. Então, ficamos por aí. Ficamos nessa. Se você quiser gastar só aqui, tá valendo. Se você quiser gastar com os biscoitos também, aí pode gastar. Mas se quiser gastar só 15 mil joias aqui e economizar, pode ser. Isso aqui eu acho que é bait. Eu acho realmente bait isso aqui. Se você tem bastante joias estelares que você tem pra dar e vender, então realmente, talvez isso aqui não seja um bait pra você. Você pode comprar, vai estar ganhando bastante coisa. Mas eu acho que particularmente não vale a pena gastar mil joias estelares de contrato pra você estar pegando 21 núcleos de transcendência, 21 pingente e 7 biscoitos. Eu acho muito pouco. Acho pouco demais. Esse pack aqui, ele vale a pena, mas sei lá. Se você quiser gastar 240 reais, eu acho que vale a pena esse pack. Eu acho que vale a pena. Esse aqui é um evento mais complicadinho. Então eu vou deixar ele pro final, porque ele vai demandar realmente bastante coisas pra gente pensar. Aqui é onde a gente vai estar se preocupando em juntar uns arco-íris pra estar gastando aqui. Essa questão dos arco-íris, eu acho que sim, vale a pena você gastar, na verdade, pra comprar alguma coisa aqui. Se você for fazer o evento, você pega alguma coisa aqui que você vai gastar 14. E aí depois você gasta pra pegar as masters do boss. Então no total, assim, free-to-play, fazendo o evento todo, você consegue pegar 20 desses arco-íris. E aí com esses arco-íris você pode estar comprando um núcleo e masters do boss. Isso aqui pra free-to-play é maravilhoso. Aqui eu recomendo você vir pra cá. Só isso, recomendo você vir pra cá. Porque provavelmente vai todo mundo pegar isso aqui, então venha pra esse, senão você vai perder. Tanto faz você vencer ou não, tá? Você vai ganhar recompensa igual, mas a recompensa de quem perde é, tipo assim, 1% menor. Então meio que dane-se. Isso aqui você tem que vir pegar diariamente os seus biscoitinhos, senão você perde. Isso aqui já teve vários eventos assim. Aqui eu falei que você vai ter que gastar mais gemas, né? Vai ter que gastar 25 mil, no caso. Aí 25 com 15 antes dá as 40. Mas se você não quiser gastar aqui, não precisa, tá? Não precisa. Isso aqui são só mais recursos esses que você vai ganhar. Não tá linkado a mais nada o evento. Você não vai ganhar um nuco, um core, um artefato, alguma coisa assim. Não. Isso aqui é só pra você ganhar mais recursos mesmo. Esses recursos aí variam, né? Tipo, do que vai ter aqui dentro. Você pode estar ganhando coisinhas assim, né? Por conta do biscoito melhor que tem. O biscoito melhor vai te dar isso aqui. O biscoito médio vai te dar isso aqui. E o biscoito lixo vai te dar isso aqui. Então é só pra você ter mais biscoitos e ganhar mais recompensas. É só por isso mesmo. Batalha de Trance. Já falei isso aqui várias vezes. Mas eu vou trazer aí também um videozinho mais específico. Trazendo dicas e tudo mais de como fazer isso aqui. Aí a gente tem o Soul Awakening Offers. Que, é... Quer fazer a Awakening no herói principal? Aqui faz. Eu não acho necessário. Mas se quiser fazer, faz. A Awakens... Na verdade, o trem do tesouro. Eu acho que também tá valendo a pena. Se você conseguiu juntar aí bastante coisa e quer fazer agora. Tá valendo a pena. Tá recebendo bastante coisa. Inclusive é só até por 100. Acho que realmente tá compensando bastante. E aqui são os packs, né? Que eu tinha comentado. Já falei. Se quiser comprar esse pack aqui, eu acho que tá valendo sim. Quer gastar mais ainda? Eu também acho que vale. Mas aí vai do seu poder de, né? Monetário. Se você tem... Beleza. Se não tiver, vai só até aqui. Já tá valendo. Sobre o evento que eu disse que ele é mais complexo. Pois então, gente. Ele realmente é um pouquinho mais difícil. Porque ele tem bastante coisa pra acontecer. O que acontece é que você vai ter que... Tá vendo essas coroinhas? Pois então. Isso aqui é a moeda principal. Digamos assim. No evento inteiro, você vai ter que gastar 80 moedas. No caso, essas coroas. Como você vai ter que gastar essa moeda do evento? Essas coroas. Você vai ter que pegar todas... Da invocação heróica. Ou seja. As 40 daqui. O que significa que você vai ter que gastar 2.000 scrolls. É, pois é. Vai ter que gastar os 2.000 scrolls. Depois, você vai ter que fazer 1.500. Você vai ter que gastar 1.500 joias estelar de contrato. Pra tá pegando isso aqui, ó. Tá? Vai ter que gastar. É sério. Vai ter que fazer 15 awakening nesse evento. Fora que você vai ter que também fazer todos os heróis aqui de 5 estados. Juntando tudo, vai dar os 80 que você vai selecionar aqui, né? Qualquer uma dessas, tanto faz. Mas... Aí depende do que você vai querer selecionar, né? Vai depender do que você vai querer selecionar. Eu acho que pra free to play, talvez valha mais a pena selecionar... Os núcleos. Na verdade, eu acho que... Isso aqui, na verdade. O baú de exploração. Porque núcleo até hoje em dia é mais fácil de pegar. Então, talvez isso aqui seja mais interessante. Mas também depende de conta pra conta. Se você, talvez, precise até, quem sabe... Tá dando pra pegar isso aqui de graça também. Eu acho que tá valendo bem a pena também. Tá valendo bem a pena. O que que acontece? Você vai ganhar. Preste atenção. Preste atenção. Você vai ganhar. Você pode ver aqui, ó. Progresso 10. Certo? Aí você vai clicar disponível e vai lá. Vai ter que... É a mesma coisa que aconteceu já. Vários outros eventos também. Você vai só clicar neles e vai gastar 8 das coroinhas pra ir desbloqueando. Você ganha dois negócios, dois arco-íris e essas recompensinhas aleatórias aqui. Ou seja, se são 10 e você gasta 8, você vai ter que gastar 80. Né? Matemática. E aí, tchê... Sei lá. Não sei. Dizer que o evento tá valendo? Sim, eu acho que o evento tá valendo. Se você vai gastar tudo... Cara, é um evento excelente. Eu acho que sim, tá valendo a pena sim você gastar. Você vai estar ganhando bastante coisa. Acho que vale a pena sim você gastar os seus 15 awakens também. Vale a pena você gastar os seus 2.000 scrolls. A única coisa só que eu acho que não vale a pena mesmo é comprar essa coisa aqui. Eu acho que isso aqui é troll. E acho que isso aqui também vai ser meio trollzinho também. Eu não sei. Eu acho que... Cadê o troço dos biscoitos lá? Eu acho que o negócio dos biscoitos também vai ser meio troll. Mas isso aqui eu vou explicar também num outro vídeo que eu vou falar sobre essa questão das gemas. Certo? Bom, acho que era isso. Espero que tenham entendido tudo. Se ficou alguma dúvida sobre o evento de Natal, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu poder estar respondendo você. Poder também a comunidade pode estar ajudando. Entra aqui embaixo também no link que tem aqui na descrição. Tem vários links pra você estar podendo acessar. Mas um deles especial é o grupo do WhatsApp. Tem também Instagram, tem Discord. Pra você estar podendo entrar mais em contato com a comunidade. E poder estar aprendendo mais também. Ainda mais agora, né? Essa questão do evento. Certo? Bom, acho que era isso. Um forte abraço pra todos vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.